Mulheres choram, mulheres cuidam, mulheres sabem amar Mulheres choram, mulheres dançam Na semana passada, a ministra Dilma Rousseff anunciou à imprensa que está fazendo um tratamento contra um câncer no sistema linfático, um linfoma O câncer da ministra foi descoberto no dia 20 de março deste ano e segundo seu depoimento, as sessões de quimioterapia já começaram Acompanhe um trecho da entrevista coletiva concedida à imprensa A quimioterapia é sempre algo muito desagradável Mas assim como tantas mulheres e homens brasileiros que enfrentam esse desafio e superam esse desafio eu tenho certeza que nesse caso até porque os médicos me asseguraram que as consequências da quimioterapia elas não são problemáticas que eu posso continuar com o meu ritmo de trabalho eu tenho certeza também que eu vou ter um processo de superação dessa doença Aliás, nós brasileiros temos esse hábito de sermos capazes de enfrentar obstáculos de transpô-los e de sair inteiros do lado de lá E eu acho que essa questão que está na pauta hoje para mim é de fato enfrentar essa doença que os médicos me garantem que foi extirpada e sair mais forte do lado de lá O linfoma é um câncer no sistema linfático que é responsável pela defesa do corpo Por este sistema circulam glóbulos brancos Eles atuam no combate a doenças provocadas por vírus ou bactérias O sistema linfático é composto também por gânglios Os gânglios normais têm 3 ou 4 milímetros O câncer cresce de forma desordenada O glânglio descoberto na ministra tinha 2,5 cm Os linfomas são divididos em duas categorias O linfoma Hodgkin responde por 10% do total de casos atingindo jovens e pessoas de meia-idade Os outros 90% são linfomas não Hodgkin O subtipo do linfoma da ministra é o das grandes células do tipo B Constituindo em um tumor que pode crescer de maneira rápida e agressiva Contudo, de tratamento mais eficaz O linfoma se caracteriza em estágios Estágio 1 comprometendo um único setor Só axilas ou só pescoço Estágio 2 comprometendo dois setores Estágio 3 com comprometimento acima e abaixo do diafragma Estágio 4 com comprometimento ou de célula óssea ou de alguns órgãos do corpo Os principais sintomas deste tipo de linfoma são febre, perda de peso, sudorese noturna e intensa coceira no corpo O linfoma foi descoberto há 177 anos pelos cientistas Mas as causas ainda são um mistério Os indícios levam a crer que podem ser causados por infecções, por alguns tipos de vírus Exposição a agrotóxicos e predisposição genética São fatores de riscos Segundo os médicos que estão atendendo a ministra Ela tem 90% de chance de se curar Esta mesma estimativa de cura obtive Quando comecei a fazer meu tratamento contra um linfoma em junho de 2005 O tumor também foi diagnosticado a tempo Também foram feitas 6 quimioterapias e 48 sessões de radioterapia Era um linfoma não Hodgkin do tipo B E tive todos os sintomas possíveis Quando descobri já estava com 8 centímetros Era preciso correr contra o tempo Contra uma doença silenciosa Mas com certeza a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, irá superar a doença